E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pauladino, tô já falando, deixando likeando o vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é GTA Sandras, onde vamos falar aí sobre as diferenças na gameplay quando o CJ estiver gordo. Pois é, o CJ estando assim, algumas coisas no jogo acabam mudando e vocês vão entender melhor tudo isso no vídeo de hoje. E ah, se vocês curtirem a ideia desse vídeo e quiserem um envolvendo o CJ estando musculoso, por exemplo, comentem bastante aí que na sequência eu já gravo, beleza? E pra já começarmos aqui com tudo, vamos destacar exatamente isso, galera, a possibilidade de podermos customizar o CJ da maneira como a gente quisesse aí no jogo, deixando ele magro, gordo, forte, tem a possibilidade também de comer e fazer exercícios, né, pra que tudo isso daí mude no jogo. Enfim, espero muito que isso daqui esteja presente no GTA 6, viu? Assim como falei pra vocês recentemente num vídeo aí no canal. Bom, o processo aí pra engordarmos no GTA Sandras pode ser feito de duas formas, mas é a primeira tradicional, né, vai em algum lugar, come qualquer coisa com o personagem várias e várias vezes, então, dessa forma, a barra de gordura vai aumentando e você vai notar, né, que a barriga dele também aumenta conforme essa barra aí aumenta. E a outra maneira, né, a mais fácil, talvez a que vocês mais utilizam, né, pra brincar aí com o CJ estando gordo, que é o simples fato do uso do código, né, que deixa o CJ com a barra de gordura no máximo e é bem mais fácil fazer isso daqui, né, em 10 segundos o CJ já está gordo. E galera, a partir do momento que o CJ está gordo, a gameplay começa a mudar bastante no jogo e eu já começo destacando a velocidade do personagem. Então, o CJ estando aí acima do peso, o personagem fica mais devagar pra tudo, tá, dificultando bastante, se vocês tiverem alguma perseguição policial, brigas de gangue, ou até mesmo, né, se estiver fazendo alguma missão com o tempo. Com essa velocidade reduzida, temos também o fôlego reduzido por personagem, tá, então, além do CJ estar mais lento, ele acaba cansando mais rápido também, coisa que é muito ruim, principalmente quando você está correndo atrás de pegar algum carro, né, isso daqui realmente era muito ruim. Isso daqui, galera, que eu vou falar agora pra vocês, eu confesso que eu nunca tinha reparado na época, fui só ver agora mesmo, mas o CJ gordo também tem dificuldade de pular alguns muros, tá, e cercas mais altas no game. Coisa que, se você estiver magro ou musculoso, é de boa fazer, mas se você estiver com o personagem gordo, ele não consegue escalar esses lugares. E um exemplo aqui que temos no jogo, né, um problema aí nesse jogo envolvendo o CJ estar gordo, acontece em uma missão chamada Marcando a Área, sendo que nessa missão, o personagem precisa correr um cercado um pouco mais alto, né, pra chegar do outro lado e continuar com as bichações na missão e tudo mais. Porém, se o seu personagem estiver acima do peso, né, ele não vai conseguir pular. Ou seja, não será possível realizar essa missão no jogo, dando a você, né, jogador, a missão aí de deixar o personagem mais magro pra de fato conseguir aí pular esse cercado aí pra missão. Uma outra coisa muito legal aqui no GTA San Andreas são as namoradas, né, sendo que cada uma gosta do CJ de alguma forma, e isso faz com que a gente precise ficar customizando, né, o nosso personagem cada vez que vai se encontrar com alguém, não é verdade? Vocês se lembram disso daqui. E vamos lá então pra alguns exemplos aqui envolvendo o CJ gordo e uma namorada do jogo, já começando citando aí a namorada Michelle, tá? Aquela lá que tem aquele bug cabuloso lá na versão de Xbox 360 e versão mobile, vocês viram recentemente aí no canal. Então, sobre essa namorada, ela prefere o CJ gordo, tá? Então, se você não for com o CJ gordo lá, não vai conseguir atrair a atenção dela e tudo mais. E não dando certo relacionamento, né, você não vai chegar no 100%, que permite algumas vantagens legais aqui no GTA San Andreas. Primeiro, podemos usar lá o pênis spray grátis, né, na sua oficina, isso daqui já é bem da hora. Temos também o acesso ao seu caminhão monstro, né, que fica na frente ali da sua casa, que também isso daqui é muito legal. E também ganhamos o traje de mecânico, né, que é esse daí que vocês estão vendo aí de fundo. Então, de fato, se vocês não forem aí com o CJ gordo, né, encontrar a Michelle, e provavelmente todos esses benefícios aí vocês não vão conseguir usufruir aqui no game. E uma outra namorada que temos aqui no jogo, que também prefere o CJ gordo, é a Bárbara, personagem aí. Que se a gente tiver um bom relacionamento com ela, temos aí acesso à sua ranger, ganhamos também a roupa de policial, e também, principalmente isso daqui, né, ganhamos a não perda das armas quando formos presos. É, as palavras aí ficaram um pouco estranhas, mas é isso. Quando o namoro está 100%, a gente, né, se for preso, não perde mais as armas no jogo. Então, isso daqui é bem da hora, né. Partindo agora para falarmos aí sobre o respeito das pessoas com o CJ. É, porque muitos pedestres aí na rua, né, acabam sim vendo a forma física do CJ e reagindo de alguma forma diferente, seja magro, musculoso, e até mesmo quando o CJ está gordo. Então, vou deixar aí vocês conferindo, né, alguns exemplos aí de fundo do que falam para o CJ quando ele está acima do peso. É. Onde está? Onde está? É. Onde está? Onde está? Tem. Onde está? Fat guys like you não fazem isso para mim. Não fazem isso para mim. Another walking pillow from the hood. I could recommend some great workout videos. Yo, you better get yourself into the gym. There's a whale on the beach. That's all food got you fat homens. You are a fat bastard. Pois é, como vocês viram, né, os NPCs aí não são muito respeitosos, né, com o CJ, e isso também está presente em algumas missões do game, tá, mais precisamente duas, onde temos até cutscenes especiais aí, pra quando o CJ chega no local acima do peso e não liberam pra fazer as missões. As duas missões aí do game se chamam Projeto Negro e Gosma Verde, e são as missões aí com The Truth, né, que falo com o CJ, então deem uma olhada aí. O que? Ei, você assiste comigo? Não posso falar agora, eu preciso de ajuda para algo especial, vire aqui quando você perdeu algum tempo, fatso, eu vou esperar. Ei, mano, o que... E aí, eu não sei tão chato. Man, por que eu tenho que esperar no meio do deserto para esse maniac todo o tempo? Carl, é a verdade. Ei, cara, onde você está? Parece que você está em uma caixa ou algo. Ainda bem. Você tem que comer muito agora, Carl? Não conseguiu muito exercício? Sim, eu acho. Olha, eu quero que você use aquele gizmo que você achou, mas você tem que perder algum tempo primeiro, fatso. E bom, galera, então é isso. Essas foram as diferenças aí na gameplay do GTA Sandras, se o CJ estiver acima do peso, e eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Como recomendação final, eu convido vocês para conferirem os outros dois vídeos que estão aparecendo na tela, os dois estão envolvendo o GTA Sandras, e a certeza absoluta que vocês vão curtir. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau. Tchau. Tchau.